Mas eu não vou lá pra cobrar, às vezes eu queria ir lá pra tirar uma foto no troféu que eu fui campeão. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Botafogo nunca me tratou bem. Botafogo, desculpa falar isso, depois que o Montenegro saiu dali do Botafogo, eu tive muita dificuldade de chegar no Clube Botafogo, até pra ver treino. Eu achei legal que o Botafogo fez com você essa semana, né? Que acho que é a primeira vez que faz, que é te dar parabéns nas redes sociais. Ah, me deu os parabéns, fiquei muito feliz, fiquei muito grato. É igual eu falei assim, não confunde uma coisa com outra. Eu amo o Botafogo, eu amo a torcida do Botafogo, passo na rua, brinco com os torcedores, os torcedores são muito gratos por tudo que nós fizemos pra eles. Estou falando as pessoas, às vezes, que administram o clube, né? O Botafogo, assim, é verdade, se você perguntar muitos jogadores assim, pô, o Jairzinho foi barrado no Botafogo, isso não pode acontecer, cara. O William Bacana é barrado, o William Bacana, coleira da Comebol, foi barrado. Isso pode ser barrado. E outra coisa, a minha foto tá lá no muro lá do Botafogo, lá. No muro dos ídolos, né? Dos ídolos. Pô, eu tô lá na frente, não, cara. Se fosse um cara novo, que nunca viu futebol, mas aí chamou até o Donizete, que tá aqui. Não? Não sei se tem medo, que ainda me deve até hoje, mas eu não vou lá pra cobrar, às vezes eu queria ir lá pra tirar uma foto no troféu, que eu fui campeão, ou eu queria dar uma voltinha lá, que eu tô passando sonho de respirar, que a gente gosta dessa camisa, gosta do escudo. Pô, não foi bem maltratado? Aí eu falei, pô, aí você fica desanimado. Eu falei, pô, que isso? Eu senti muito essas coisas do Botafogo por isso. Não tenho nada com a torcida, com o escudo amo, mas muita gente... Os dirigentes que passaram lá... Ah, parceiro, eu tô fora. A gente tem os anteriores que a gente teve no clube, né? Você é botafoguense também, você sabe. Sei muito bem. A gente sofreu muito aí. Eu creio que a partir de agora o Botafogo tá em uma nova era. O Durcésio é diferente com os ex-jogadores. É, o Durcésio, ele abraça a gente de verdade. E eu tive semana retrasada um primeiro papo com o Tayro também, que é o presidente da SAF. E o Tayro e o John Tex também gostam muito dessa área de ex-atleta, essa área social. E a gente tem certeza que a partir de agora a gente vai ser muito melhor bem tratado. Não, nome de Jesus. Tomara. É, como... Eu sou botafoguense, pacacete, não escondo isso de ninguém. É, alô John Tex, Tor, Tayro, o pessoal que cuida do Botafogo. Esses caras são referências em relação ao Botafogo. O Donizete, na hora que quiser ir no jogo, ele não tem nem o que pedir, tem que chegar. Ontem eu achei bacana, que foi feita uma homenagem para os atletas de 95. Foi maravilhoso. Eles foram no campo de jogo. Eu até peço desculpa, André, a galera que eu tô com um amigo, o Hulk, jogou no Botafogo também. Tá com a esposa dele, que a esposa dele é Vasquerna doente. Choro ontem lá nos tais. Levei ela lá, tadinho. E aí eu tive que andar com eles. Aí não deu pra mim comparecer. Mas foi muito legal. Isso aí que tem que acontecer. Isso aí que tem que acontecer direto. Isso que tem que acontecer, levar os ídolos lá no campo, andar com a taça lá de 95. Dá uma volta. Tem que trazer... Cara, eu acho que o clube tem que trazer os ídolos pro clube. Acordo. Pô, história. Você vive de quê? De história. O futebol, ele vive de história. Agora, imagina o cara que fez a história. Os caras afastam o cara do clube. Isso que eu não entendo na cabeça dos caras. E a coisa é tão simples. Coisa é tão simples. E a coisa é tão simples. É muito simples. É muito simples. Obrigado.